Fala pessoal, vamos com um resumo das ações da Prefa nessa semana. Expo Retomada. Santos foi a primeira cidade do estado de São Paulo escolhida para receber o evento teste, em formato de feira, dando início à retomada econômica do setor de eventos. Todos que estiveram no Santos Convention Center passaram por teste de antígeno da Covid-19. Além de seguir um protocolo rígido, por conta da pandemia. A Expo aconteceu na última quarta e quinta-feira e reuniu 40 expositores. E a Caravana das Oportunidades, Emprego e Empreendedorismo está de volta. O projeto, que estava suspenso por conta da pandemia, voltou a acontecer nesta sexta-feira. O evento foi na Vila Criativa da Zona Noroeste. A expectativa é que as caravanas ocorram uma vez por mês em diferentes pontos da cidade. Com 14.713 votos, foram definidos os 10 projetos vencedores do total de 65 concorrentes do orçamento participativo da Prefeitura de Santos. A votação virtual, que durou dois meses, definiu as iniciativas, que contarão com até 300 mil reais cada para serem realizadas no ano que vem. Um total de mais de 2 milhões de reais em investimentos. Santos atingiu na última terça-feira a marca de mais de 80% da população adulta vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. A cidade registra ainda 33% da população com esquema vacinal completo. Nessa semana, ficou definido que as escolas em Santos reabrem após recesso com foco nas aulas presenciais de 100% da capacidade em agosto. Lembrando que os pais vão poder optar pelo ensino remoto sem a necessidade de levar os filhos à unidade, principalmente os que apresentam alguma comorbidade. Bom, pessoal, mais informações você encontra no site da Prefa e nas nossas redes sociais. Abraço e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho